Hoje terminamos o nosso estudo do livro A Segunda Morte. E aí, meus amigos, depois de aprendermos tudo isso, o que vocês pensam sobre a Segunda Morte? É importante. Livro de Ranieri, que seguiu em desdobramento com Altino, e pôde ver tudo isso e nos contar. Vamos, então, à conclusão do nosso livro. O Sub-Abismo Aproximando da crosta terrestre, naquela volta das esferas mais elevadas, compreendi que meu amigo, o mestre Altino, fazia com que visse de novo as condições inferiores em que vivíamos. Compreendi também que era uma lição de humildade necessária a quem for a regiões superiores sem merecer. A diferença das condições dos seres que agora encontrávamos, evidentemente, aplacava qualquer sentimento de vaidade, orgulho ou glória que pudesse brotar em nosso espírito. E, na verdade, senti isso. Fiquei imensamente pequeno dentro de mim mesmo. Via, assim, a que distância espiritual estávamos da glória de Deus. Teríamos de avançar milênios no interior da própria alma para alcançar o reino de Deus, despertando cada dia novas faculdades que estavam adormecidas em nós mesmos e ali jaziam imobilizadas por milênios. Aguardando despertar de nossos anseios de nascer e crescer de conformidade com a lei de evolução. Porque, pela lei, despertaremos sempre para coisas espirituais que dormem em nós no fundo da nossa consciência. Se tudo é vida no universo, natural é que a força da lei nos desperte de tempos em tempos. Todo ser despertará para prosseguir a jornada evolutiva, reiniciando nova etapa para o alto. Evoluir é trabalho incessante e árduro que o espírito tem que realizar em si mesmo. Ele é o artífice da construção permanente da própria alma. Na verdade, o ser não é completo. Precisa ir-se completando a proporção que evolui. Aqueles ensinamentos do altino caíram-me na alma como a ressonância de coisa nova e com um novo sabor. Sentia neles o gosto da eternidade. Ficava abismado na minha ignorância sem limites. De fato, em permanência, como tantos outros, milhares de anos adormecido. E vinha outra vez o pensamento de Paulo. As crianças da assileite. Como a criatura custava atingir o ponto de receber e entender notícias mais adiantadas das coisas do universo. Como queríamos entender Deus? Muito limitada e acanhada é a capacidade de compreender Deus. Os espíritos e os homens, ou seja, a humanidade, aqui não é o sexo masculino, ainda permanecem nas sombras incapazes e cegos para vislumbrar os raios de sol espiritual. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nele existimos. Vivemos e nos movemos. Mas não podemos sentir as suas poderosas vibrações de eternidade e de amor. Eu não conseguia impedir o anseio íntimo de conhecer mais, de saber mais, de sentir. Sentia em mim fervilhar e borbulhar na espiritualidade, como poderia ter dito o poeta. Minha mente não sossegou. Queria saber. No recesso de minha alma, correntes desconhecidas corriam em alta velocidade e despertavam o desejo de conhecer. Muita coisa não compreendi e queria compreender. Ao mesmo tempo, reconhecia que já havia recebido muito. O fato de me ser permitido viajar com instrutores de envergadura de André Luiz e Altino era, evidentemente, uma concessão especial, que não merecia. Compreendia e agradecia esse fato com humildade ilimitada e com lágrimas nos olhos. Parecia-me uma oportunidade conseguida. Por intercessão do Altino, que se empenhava usando o seu crédito pessoal junto às esferas mais altas do espírito. Seria esse interesse motivado por problemas existentes em reencarnações passadas? Grandes eram os laços que nos uniam e também grandes e necessários os acertos na esfera íntima entre nós dois. O passado, embora distante, ainda era vivo e nos arrastava à reconciliação permanente. Já vivíamos no campo do amor, imortal e eterno. Compreendia e aceitava como um filho o gesto do pai que voltava para ajudar, amparar e reabilitar. Se porventura um dia eu não acreditava me devera alguma coisa, alguma troca me dava o céu. Pensando e sentindo essas coisas, baixei a cabeça sobre o peso da minha pequenez e ignorância. Eu não era mais um menino ainda espiritualmente em face do Altino. Pai e filho? Talvez. Estávamos muito próximos da crosta e ouvimos o sussurro de vozes que falavam na sombra e o murmúrio de muita gente que circulava em toda parte. Os mais variados e diversos problemas me assediavam e me convocavam a raciocínio. Porque tudo aquilo existia e porque os seres não entendiam, os outros seres nem se entendiam a si mesmos, porque agiam como agiam e Deus os permitia. Meu filho, esclareceu Altino mansamente, Deus fez o universo para todos os seres e dele procede a vida e dentro é governado por suas leis e aí vivem eles. Conforme vivem, seguem a lei que os faz crescer e os eleva ou decrescem, se rebaixam, se atingem condições e climas inferiores, vivendo no domínio de outras leis. No universo, você já sabe, tudo é lei e as leis governam os seres. Não há uma determinação especial para cada um. Tudo é igual para todos. A mesma lei que atinge um, atinge todos, dependendo do modo de cada um agir. Para isso, a lei do livre-arbítrio, que funciona de conformidade com a evolução de cada um. O livre-arbítrio será maior para o mais evoluído e menor para o menos evoluído. Ensinamento novo, meu amigo, para os mundos inferiores parecerá estranho. Para os atuais seres humanos e espíritos da crosta do mundo, esses ensinamentos. Mas podemos comparar as criaturas espirituais ou não as crianças para efeito de estudar o livre-arbítrio. O entendimento de uma criança está em relação à sua idade, desenvolvimento intelectual, sentimental e demais possibilidades. Embora a criatura humana tenha direito ao livre-arbítrio total, a possibilidade de exercê-lo em sua totalidade é limitada. Tanto maior será o livre-arbítrio, quanto maior a sabedoria possuir. Além disso, o seu conhecimento das coisas do universo amplia essas possibilidades. Quem tem pouco conhecimento e pouca sabedoria tem o livre-arbítrio limitado e o grau de conhecimento e sabedoria. Aí se poderia dizer que cada um segundo o seu conhecimento e sabedoria. Conhecer e sentir é ampliar os horizontes da alma. Fundamentalmente é lógico todos terem o mesmo direito e são iguais, mas sabendo e conhecendo mais, se age com maior possibilidade de justiça. Logo, menor é o livre-arbítrio de quem sabe menos. Para se entender perfeitamente isso, como tudo o que há no universo, é preciso ter vivido mais as situações que são apreciadas. As coisas de Deus têm que ser sempre vividas e sentidas. Entendeu, meu filho? O livre-arbítrio é igual para todos, mas o uso do livre-arbítrio é proporcional ao conhecimento e à sabedoria de cada um. Eu, a leitora, vou dar um exemplo simples para todos nós entendermos. Uma criança de cinco anos é capaz de escolher que escola ela vai frequentar? Será que é capaz? Por que ela não é capaz? Porque ela não tem conhecimento, não tem entendimento das várias variantes envolvidas nessa escolha. É isso que se dá. Espíritos que não têm conhecimentos não podem ter o livre-conhecimento, escolha para tudo o que eles quiserem, porque eles não entendem as consequências. Por isso que o livre-arbítrio é diferente, mas é igual para todos, variando a sua amplitude. Certo? Continuando. Altino calou e eu fiquei meditativo, percebendo que estava diante de interpretação da lei, porém com muita lógica. Em compensação, voltou a falar o espírito. Quem tem maior responsabilidade diante da lei tem que ser tratado com mais rigor. Se o uso da lei faculta aos que sabem mais é quase limitado, ou o uso e a falta decorrente deles, por sua vez, é quase limitado em extensão e intensidade. Ou seja, uma pessoa que conhece o que é certo e errado, se ela fizer o errado, a pena para ela é mais difícil. A consequência é mais difícil, porque ela sabia. A criança, o ignorante, não sabia. Não é? Continuando. Entardecia e nós chegamos à crosta logo. Como viu e conheceu, meu filho, existe além da crosta e da subcrosta, o região abaixo da superfície, onde os espíritos estão em condições piores. Mas o espírito só chega lá caindo em si mesmo. Ou seja, somos nós mesmos que vamos com as nossas perninhas espirituais para os planos inferiores. Por responsabilidade sua, não tendo continuamente vivido a lei de Deus ou a lei que a leva. A criatura ou o espírito se materializa ou se espiritualiza em cada dia. Vivendo o mal ou vivendo o bem. Vivendo a lei superior que espiritualiza ou desprende das coisas inferiores e materializadas. Ou vivendo e aprendendo as coisas materiais e também se materializando em si mesmo e ao próprio coração. Em verdade, não há pecado. O que existe é afinidade com o mal ou afinidade com o bem. Que o próprio espírito desenvolve e cria em si mesmo. Assim, ele se materializa ou se espiritualiza. Cria o céu ou cria o inferno, nada mais. A proporção que se espiritualiza adquire o direito de penetrar em regiões e agrupamentos ou colônia de espíritos mais elevados. E crê que aí é o céu. Um céu localizado. Que na verdade, por ser região de paz, tranquilidade e amor, pode ser entendido como céu. Ao contrário, agrupamento de maus, onde só existem vibrações inferiores, de violência e maldade, pode ser entendido ou chamado como inferno. Mas o céu e o inferno traz dentro de cada um, sua mente, seu coração e se constrói a cada dia. O Altino repetiu isso dezenas de vezes durante a leitura. É isso que nós temos que aprender. Notei que Altino vinha repetindo esses conceitos e tempos em tempos. E a cada passo. Deixando-me compreender que esperava que ficassem gravadas em minha memória para sempre. E na nossa, não é, meus amigos? Ainda pensava nisso quando vi que havíamos chegado em nosso lar e éramos recebidos cordial e afetivamente pelo ministro Clarencio, que ela soa o Altino delicadamente, beijou-o e convidou-o para entrar. Após ter me cumprimentado efusivamente, fiquei na porta e os acompanhei com os olhos do espírito e o pensamento vendo-o subir de túnicas esvoaçantes e belas, que é o símbolo de sua evolução. Médium, em desdobramento, Ranieri. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado desse livro tanto quanto eu gostei. São tantos os ensinamentos que eu recomendo. Leiam novamente, novamente, novamente. Se possível, comprem o livro em papel para que possam tê-lo junto a todo momento para rever esses ensinamentos e fazer com que eles se cristalizem em nós. Foi com grande alegria que estivemos juntos. Eu os aguardo no próximo livro. Um grande abraço e até breve.